Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, estou aqui na Hyundai Destaque em Atibaia e vou mostrar para vocês esse HB20 Platinum 2023, que é quase a versão topo, a versão topo mesmo é a versão Platinum Plus e essa aqui é a Platinum Simples, que tem menos itens de segurança, aqui no caso ele é apenas alguns auxílios tipo sensor atrás e dianteiro, tipo com frenagem autônoma, até atrás, sensor atrás e esse carro aqui galera, está na cor prata Send, a prata brisque é ali o do sedã mais antigo para vocês ver como que é, e essa cor aqui ela lembra um pouco o bege, ele nessa cor aqui vai sair por 110.490 e quem for daqui de Atibaia região e quiser um HB20, entre em contato com os números que eu vou deixar na descrição e nos comentários tá certo? E pelo WhatsApp aí terá um auxílio aí com, na escolha do HB20, né? O HB20 tem as versões aí Sense, que parte ali de pouco mais de 80 mil, né? e essa aqui é uma bem completa, né? Antes galera, quando era aquela antiga geração, eu preferia entre o antigo HB20 e o Onix, eu preferia o Onix, tá? Antes eu preferia o Onix, eu não gostava desse aqui porém agora com esse novo, entre o HB20 novo e o Onix, né? Eu prefiro o HB20, agora com esse novo design, né? O carro ficou bem mais acertado e eu já falo várias vezes, né? Que o acabamento da Hyundai é muito superior ao da Chevrolet atual, né? Então assim, tanto um HB20 quanto um Creta, né? Creta novo lá, realmente espanca aí em questão de acabamento com uma firmeza melhor, o motor é mais construído, né? Os motores turbo da Hyundai Hyundai, ela é injeção direta, né? Coisa que os turbo da Chevrolet não é, então é bem mais construído os carros da Hyundai, tá? Bom, vamos começar então aqui pela traseira, né? O conjunto óptico, eu tinha até dúvida, galera, se seria nas versões mais top junto, né? Unido, de ponta a ponta, porém, vai ser só o sedã que vai ter essa unção, né? O hatch, independente da versão, vai ser cortado, só que aqui no caso vai ter um LED bem mais marcante, né? Então, ficou bem legal esse LED, essa unção. Aqui ó, a câmera de ré, seta fica mais abaixo e refletor, né? Além dos sensores aí que vai ter a frenagem autônoma atrás também. Vai ter câmera de estacionamento traseiro, a qualidade é muito boa, tá? Daqui a pouco eu mostro ali pra vocês, essa parte inferior no preto fosco, né? Com esse recorte aqui, bem legal. As rodas ficaram perfeitas, tá? Elas correndo, galera, ela passa uma sensação, ela não passa uma sensação, mas ela forma um desenho bem legal, tá? Então, ela é cinza, ó, com diamantado, né? Então, combina bastante com a cor cinza, se você escolher a cor cinza, né? Vai ficar legal. A medida é 195 dos pneus, 55 e as rodas é 16, né? Então, essas rodas estão perfeitas. Aqui, galera, é preto, tá? A calotinha central. Outra diferença é que vai ser em cromado, as maçanetas. Antena Shark aqui, ó, em black piano, né? Bem legal. Essa unção continua. Olha aí, esse aqui vai ser um de test drive, né? Tem os rebatimentos também dos retrovisores. Aqui o pisca em LED, né? E o sistema de rebatimento é legal, galera, que quando você tá com a chave e vai pra longe, ele rebate, né? Quando você chega perto, ele abre, né? Só com o sensor da chave, né? Porém, o trancamento e destrancamento você tem que fazer ou no botãozinho ou na chave. Daí é a sua escolha. Olha só, então, uma visão mais aberta. A grade agora é em black piano, né? Nessa versão. Ó, antes era cascade, né? O HB20 antigo. Então, era estilo cascade. Agora ficou um estilo mais tradicional, né? Com alguns recortes a mais. Aqui na central também, farol legal, né? Porém, galera, não tem LED em nenhuma das versões, né? Versões top, versão intermediária. Obviamente que não vai ter, né? Mas nem o Platinum Plus não tem, tá? LED. Vai ter o farolzinho de neblina, uma bolinha aqui embaixo. O pisca aqui, né? E aqui é na cor do veículo, tá, galera? Então, essa divisória aqui, ó, ela é na cor do veículo. Essa parte aqui. Bom, eu já falei, né? Então, a Hyundai, ela tem 5 anos de garantia. Se eu não me engano aqui, a parte do sem parar é um mês grátis quando compra o carro, tá? Preciso confirmar isso. Então, vamos aqui pra interna, aproveitando que já tá com a ré. Olha a qualidade então, galera, ó. A qualidade aí, né? Tô virando um volante, ele não tem um esterço, tá? Apenas a fixa aqui. Essa aqui já vai ter o painel em digital, né? Então, daqui a pouco eu mostro, mas ó. Acabamento no couro aqui, né? Com as costuras. É o rebatimento, né? Que vai ter, ó. Tem o rebatimento. Maçaneta encromado, né? Os botões têm uma firmeza imensa, tá? Comparado com o Onix. Os botões do Onix têm a letrinha A. Característica bem chinesa, né? Então, fica bem escancarado assim. E o plástico é bem inferior do Onix, tá, galera? Nem se compara. O plástico da Hyundai é top de linha. Essa aqui é a chave, ó. Então, continua o marrom, tá, galera? As versões mais top, né? Então, aqui vai ter os cromados, né? Tem partida remota também. Então, é uma coisa bem legal. Dá pra ligar pela chave, né? E a abertura aqui de trás. Antes, o painel era todo em marrom, né? Nas versões top. Agora, ficou escuro, né? Agora, só o Platinum Plus que eu preciso confirmar se ele vai ser preto ou marrom. Bom, galera, cortei o vídeo aqui pra confirmar pra vocês. Fui perguntar ali. E o que mantém é apenas a chave, tá? Do Platinum Plus, que é uma versão acima desse aqui, né? Então, aquela ideia de painel marrom não vai ter nas versões top de linha do HB20. Que era uma coisa que incomodava muita gente, né? A pessoa queria a versão top de linha, mas não gostava do marrom. Então, agora vai ser preto, né? Então, ficou mais acertado. A única coisa é a chave, que é um pouquinho marrom, mas a chave, na verdade, fica até charmosa, né, galera? Fica diferente das versões abaixo, que é preto, né? Aqui daí já vai ser um diferencialzinho. E vai ser mais atraente o painel em preto, né? Na versão Platinum Plus. Bom, o banco, independente das versões aí, vai ser... Vai ser com esse grafismo, né? Só que a versão Platinum Plus, ele vai ser parcial em couro, né? Tecido com couro. E esse aqui, ele vai ser só em tecido, tá certo? Regulagem de altura vai ter. Bom, aqui vai ter a abertura da portinhola. O volante é escamoteável, então, nessa versão, galera, ó. Regulagem de altura, né? E aqui a parte do couro no volante. Olha só. Então, vou desrebater ali o retrovisor. Ficar mais bonitinho. Então, é isso. Vai ter o piloto automático convencional, com cruz e contro e limitador, tá? E, olha só aqui, ó. Vou tirar aqui, ó, o modo do câmbio. Né? Ah, outra coisa, galera. A tocada do carro aqui, ela é assim, ó. Você passa a marcha, reduz, né? Aí, ó. Azulzinho, todas as letrinhas aqui, né? Tem as cores. Tem black piano, aqui no aço, que combina com aqui e o painel. Na verdade, não sei se é aço. Acho que aqui é um plástico, né? Mas, uma ideia de imitação de aço, tá? Aqui, ó, vai ter também, ó, um detalhe no couro. Se não for couro, é borracha. Né? Então, infelizmente, eu não sei falar se é couro ou borracha, tá, galera? Porque os couros, tem uns couros aí que é bem simples. E... E a pessoa até fala que é borracha, né? Um acabamento em borracha. E tem uns... Umas borrachas que lembram o couro. Né? Então, ele corre, galera, ó. Que legal. Eu não lembro se os antigos corria, tá? Então, ele corre. Dentro vai ter o porta-objetos. Botão encromado. Dois porta-copos. USB do tipo A, tipo C. Tomada 12 volts, né? É... Ar-condicionado convencional. A multimídia, mesmo padrão, tá? Vai ter aí aquele auxiliar do modo... Ó, galera. Auxiliar do... Do Bluelink, né? Com aquelas conectividades com o celular. Pelo carro... Ó, ele tá dando aviso. O veículo desligará para economizar, né? Então, ele vai ter também esse corte de energia. Sensão crepuscular também, ó. Então, vai ter aqui, ó. E aqui é o acendimento dos faróis de neblina, tá? Calma aí, galera. Galera, dá para selecionar aqui, ó. Né? Que legal isso aqui, galera, ó. Atrás tem, ó. Detalhezinho. Então, tipo assim... Você tá assim, ó. Puxou aqui, mas não. Mas dá para usar por aqui, ó. Por trás, né? Então, ficou diferente isso aqui. Ou pela frente. Bom, vamos mostrar aqui, antes que ele apague, ó. Então, ele vai ter o painel em... O cluster aqui em digital. Né? Esse pedaço todo é digital. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou tirar aí o efeito sonoro. Aquela musiquinha de apresentação da Hyundai, né? Então, ficou bem legal. A porta aberta. Ah, ele tem... Vamos ver os avisos de porta, galera. Então, ele vai ter daqui do motorista, né? Vamos ver aqui do passageiro também. Porta malas, eu nem sei se abre por aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. E a gente vê ali. Ali. Capu também. Né? Então, ele tem todas as portas, né? As portas, capu, tudo que for. Aqui, ó. Já vou mostrar o porta-mala, já que tá aberto. Então, vai ter o carpete aqui. Macaco. E o estepe do estilo fininho, né? Aqui atrás continua a mesma coisa, tá? Tem os detalhes pra puxar dos dois lados também, né? Filmar a câmera aqui pra vocês. Aí, ó. Vamos voltar aqui. Ah, já vou mostrar atrás também. Daí a gente fica mais lá na frente, né? Mostrando os detalhezinhos. Abertura da portinha lá por dentro. Aqui atrás, ó. Uma coisa que acontece bastante no... No Onix, é que a frente tem couro. E atrás, é aquele... É, né? Tecido. É... No plástico rígido, né? O apoio de braço. E aqui ele... Ele tem todas as portas, tá? O acidente cromado também. É o banco aqui padrão, galera. Então, vai ter o recorte. O... Rebatimento. Aqui ele não vai ter o recorte, no caso. Tá? Aquele recorte lá de... Acho que é 60 por 40 que fala, né? O espaço interno do Onix é melhor um pouco, tá? Mas, como eu falei, eu prefiro o HB20 do que o Onix. Tá? Dependente aí de Onix ser um pouquinho maior. Aqui, USB do tipo A. Vai ter ali na direita porta-revistas, tá? É... O carro também tem aquele detalhe de você abrir a porta... Os vidros pela chave, né? Você segurando o botão. Todo aquele padrão mais antigo continua, né? É... Agora vamos mostrar aqui um pouco do painel de instrumentos, que é uma diferenciação bem legal, né? Eu gostei bastante desse painel de instrumentos, apesar que eu gosto de... É... De painel em palitinho, né? Mas aqui me lembrou bastante a BMW. Né? Agora vai ficar esse aviso do capuz, será? Deixa eu ver. Então, ok. Pronto. Então, ó. Eu vou até ligar ele, galera. Eu fiquei até curioso agora, viu? Agora esse detalhe ali vai ficar atrapalhando, né, cara? Ó. Rotação ali. Na direita. Ah, ele mostra só em coisa, pô. Ó, conforme acelera, ele vai... Ele vai aumentando, ó. Ficou legal, hein, galera? Né? Intensidade ali. Imagina você... Próximo ali do corde giro ali, ele vai... É... Vai ficar tudo vermelhão aqui. Vai ficar da hora. E outra coisa. Muda a cor, tá? Eu só preciso ver aqui. Aonde que é? Bom. É... Vamos começar aqui, ó. Com o primeiro, já mostrando. Então, vai ter informação do trajeto. Após reabastecer, informação acumulada. Informação... E... É, três aqui, né? Daí o outro vai ser ajustes, né? Painel de instrumentos. Vamos dar um OK aqui. É... Cores. Aqui, ó. A, B e C. Né? Então, vai ter o azul. Ó, que legal o azul, galera. O verde e o vermelho. Vou deixar o azul e vou acelerar pra ver também. Ó, que legal, velho. Muito top. Gostei bastante. E ali, velocidade em digital na esquerda. Marcação de combustível aqui, temperatura, bem fixado, né? Então, o outro detalhe aqui, galera, é... É o... As configurações, né? Pra você configurar. E o primeiro ali seria a trip. Né? Então, você voltando aqui, ó. Aí, ó. Vai ser mais par de trip, tá? Então, bem legal. A direção elétrica progressiva. Extremamente leve. Eu vou jogar com força aqui pra vocês verem, ó. Isso aqui... Deixa eu ver. Não sei se ela tá... Talvez tá pegando ali, galera. Um detalhe ali. Deixa eu dar um rézinho bem de leve. Só pra vocês verem aqui. Ó. Porque tá pegando esse detalhe amarelo ali. Ah, não. Ela é progressiva, galera, ó. Ela corta, né? Eu faço isso normalmente. Eu jogo com tudo. Ó. Ela meio que segura, né? Mas ela é leve. Ó. Ela é leve. Mas quando você dá um negócio forte, parece que... Ó, ela dá uma segurada, galera. Né? A progressiva é isso, né? Só que tem umas progressivas que é muito... Parece que nem é progressiva, né? Tem umas que é progressiva e nem parece que é progressiva. Essa aqui, ó. Ó, eu faço força. Dá pra sentir quando eu tô tirando a mão, assim, que ele começa a segurar. Quando dá um tranco forte, assim, né? Porque não é normal fazer isso aqui com tudo. É só se você tiver uma firmeza, assim. Jogar e desviar, né? Mas é progressiva. Bem legal. Aqui a parte do piloto automático, né? Então, limitador, cruz e contro, né? E a parte superior, ó. Retrovisor simples, rebatimento. Rebatimento simples. Blue Link SOS. E iluminação simples. A parte superior aqui não mudou muita coisa, não. Tá? Então, é isso. Agora vamos ali pro motor. O motor continua o mesmo 1.0, que é interessante por ter injeção direta, né? Aquele 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas, siglado de capa, né? Então, turbo GDI. 120 cavalos, mais potência que o Onix, né? Que é 116, mais torque também, pois aqui é 17.5 de torque. E tanto os cavalos quanto o torque é a mesma coisa tanto no etanol quanto na gasolina, tá, galera? Pelo menos em números. Mas a gente sabe aí que o etanol, ele dá uma forcinha a mais, né? Acoplado com a caixa de 6 velocidades com conversor de torque e a tração dianteira, o carro faz 0 a 100 de 10.7 segundos e tem uma velocidade final em 190 km por hora, tá? O peso continua leve, ó, 1.110 kg, né? E continua econômico, né? Então, as médias de consumo estão aqui. Olha só. 8.3 etanol cidade e 11.7 gasolina e estrada 9.9 etanol com 13.9 na gasolina, tá certo? Então é isso, galera. Tá visto aí pra vocês. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu! Tchau.